E aí, gurizada, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de vídeos da Diego Velocímetros. Pra quem não me conhece, eu sou o Diego, da oficina Diego Velocímetros. Gostaria primeiramente de agradecer ao pessoal que está se inscrevendo no canal, que está dando esse apoio, que está curtindo, botando seus comentários abaixo de cada vídeo, suas opiniões, suas dicas, suas perguntas. Show de bola! É isso aí, gurizada! Esse é o nosso foco. Procurar aí mostrar sempre o que tem de melhor na mecânica, o melhor procedimento pra corrigir os automóveis e também esclarecer aí possíveis dúvidas que possam vir aí do pessoal. O objetivo desse vídeo agora com vocês aqui é de propor uma ideia. Eu estou querendo criar um vídeo de respostas, vamos dizer assim, né? Onde eu consigo juntar aí algumas perguntas do pessoal. Vocês vão postando aí nos comentários dos respectivos vídeos. E eu vou juntar ali umas 10, 15, 20 perguntas, independente. Vou imprimir elas e vou criar um vídeo resposta pra essas perguntas. Vou botar ali o nome da pessoa que fez a pergunta, vou falar a pergunta que foi feita e vou responder. Vamos ver se dá certo. Se alguém quiser também mandar uma pergunta por vídeo, tranquilo. Faz um vídeo aí pequenininho, bastante objetivo, bastante claro, com a sua dúvida, com a sua pergunta. Posta no YouTube, manda o link pro meu e-mail. Eu sempre boto e-mail no final de cada vídeo. Manda o link por e-mail pra mim. Tranquilo, eu baixo a pergunta, agrego ela no vídeo resposta e mostro pra vocês. De boa. Vamos ver se funciona? Conto com a ajuda de vocês aí. Agradeço a todo mundo que se inscreveu no meu canal. Aos que ainda vão se inscrever no meu canal. Perguntas, opiniões, dicas, tudo vale. O que achar que for válido, coerente ao assunto aqui da oficina, alguma coisa agregada, quiser falar de algum carro em específico, tranquilo. Manda a pergunta, manda a opinião aí, a dica, a gente bota no vídeo resposta e posta no YouTube. Valeu? Vamos fazer esse testezinho e vamos ver se funciona. Se ficar legal, a gente segue com essa daí de, vamos por, semana em semana a gente bota um vídeo resposta no ar. Valeu! Tchau!